Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui pra gente bater um papo sobre a nossa paixão logo no nosso café. Chega deixando o seu like, mãozinha que tá aqui embaixo, comenta, compartilha, manda pra geral, pros seus amigos, então não esquece. E claro, se é novo, se inscreve aqui no nosso canal. Afinal de contas, o Felipe Coutinho rescindiu ou não lá no Catar, tem chance dele voltar ao Brasil? Vou contar essa história completa agora. Vamos falar sobre a preparação do Vasco lá em Punta del Leste, vai começar hoje, né? A delegação chegou ontem no Uruguai e é assunto também do nosso café, que vai começar. E a partir de hoje eu quero que você se acostume e acompanhe até o final o vídeo, porque eu vou fazer uma espécie de um enigma. Quem é o jogador misterioso que eu vou falar pra vocês? E ao longo do vídeo eu vou apresentando dicas. Eu quero que você escreva aqui no comentário quem é esse jogador. Vamos começar com a primeira dica do nosso jogador misterioso. Ele nasceu na Paraíba e atualmente tem 57 anos. Quem será que foi esse cara que brilhou no Vasco? Tem mais dicas ao longo do nosso vídeo. Bom, a delegação chegou em Punta del Leste ontem pra fazer a pré-temporada. Por lá vai ficar durante duas semanas, mais uma vez, internacionalizando a marca. O Vasco no ano passado esteve em Orlando e também em Miami. Jogou diante da equipe do River Plate e do Inter Miami. Ainda, à época, não tinha o Lionel Messi. Mas foi aos Estados Unidos para ter a primeira experiência internacional no modelo SAF, né? Sob a administração do sócio majoritário 777 Partners. Seguindo esse modelo de internacionalizar a marca, o Vasco está no Uruguai. E lá vai disputar o torneio Série Rio de la Plata. Duas partidas, quinta-feira, dia 18. E nós vamos transmitir aqui no canal, sem imagem, como você sabe. Você vai se ligar no Star Plus, na ESPN. Mas aqui, aqui, você terá a melhor transmissão. É o Olho na TV, conectado no Fanático Vascaíno. E no dia 21, no domingo, você terá o segundo jogo do Vasco também. Bem, detalhe, é que esses jogos batem nas datas de Campeonato Estadual. Às vezes você não vai transmitir o Campeonato Estadual e vai transmitir o Torneio Rio de la Plata. É tipo fazer uma opção. Mas vou acompanhar o jogo, né? Até porque o primeiro dá para acompanhar e depois comentar com vocês aqui. E o segundo, pelo menos o primeiro tempo, dá para ver. E depois, do terceiro em diante, a gente começa a fazer as nossas narrações do Campeonato Estadual. Fechado? Então, vambora. Antes de continuar falando sobre a estadia do Vasco, vai mais uma dica aí. Quem é o nosso jogador misterioso? Falei que ele tem 57 anos atualmente e nasceu na Paraíba. Segunda dica. Começou no Santa Cruz, mas veio para o Vasco na base. E estreou no profissional no dia 30 de novembro de 1985. A derrota para o Flamengo por 2 a 0. Quem é o nosso jogador misterioso? Já sabe? Escreve aqui no comentário. Bom, Ramon Dias foi um pedido dele. Essa pré-temporada ser realizada lá em Ponta del Este. Ele e o Emiliano Dias sugeriram. É um resort com uma baita de uma estrutura. E o Vasco terá todas as condições de realizar os seus treinamentos, de encorpar o seu elenco e de conhecer as peças novas. Porque lá já estão João Vitor, Robert Rojas e David. E se mais alguém chegar, lá também vai se encontrar, dependendo da data que essa negociação aconteça. Coincidentemente, e é uma informação trazida pelo time do BTB Sport. Um abraço para a equipe da BTB Sport, que está lá, acompanhando, fazendo um belo trabalho, como faz aqui no YouTube. Que no mesmo resort que o Vasco está hospedado, a seleção pré-olímpica do Uruguai está por lá também fazendo o início de preparação, visando a disputa do pré-olímpico na Venezuela. Sabe quem pertence a essa seleção? O atacante Luciano Fernandes. E como sempre faço, dou crédito. O jornal Lance, o diário Lance, publicou ontem, que a partir de hoje haveria reunião sobre esse assunto. Bate com a informação que eu trouxe semana passada, do aval dado pela 777 Partners, para seguir negociando a contratação desse jogador. Fechado? Vamos a mais uma dica. Em 1985, quando ele subiu, o nosso jogador misterioso, subiu com Mário Tilico, Lira, Romário. Exatamente. A estreia foi 30 de novembro. 57 anos ele tem atualmente. Conquistou três títulos pelo Vasco. Não vou nem contar a Taça Guanabara, a Taça Rio, mas estaduais de 87, 88 e o brasileiro de 89, hein? Titular no Vasco da Gama. Quem sou eu? É um jogador misterioso, já sabe? Então escreve aqui. É uma brincadeira que a gente vai fazer com você em todo o Café Vascaíno. Bom, ontem falei com o Cacau Barbosa, empresário do Felipe Coutinho. A informação que eu tinha era de que o contrato do Felipe terminava no meio desse ano com o Aldo Rayu, do Catar, e tem uma prorrogação já estimada, né? Estipulada de mais um ano com o clube catariano. Só que, hoje é quarta, na segunda-feira, surgiu uma notícia, muito entre aspas, dando conta de que tinha sido rescindido o contrato dele, de que ele estava voltando ao Aston Villa. E aí eu perguntei ao Cacau Barbosa, que é o representante oficial do Felipe Coutinho. Cacau, mudou algo? Ele falou, não. O contrato segue em vigor, ele está treinando no Aldo Rayu, vai cumprir, e a tendência é a renovação automática. E ele tem mais três anos de vínculo com o Aston Villa. E aí perguntei a ele sobre possibilidade de voltar ao Brasil, de jogar no Vasco, e ele falou, Fábio, não dá para a gente falar nada nesse momento. O jogador está sob o contrato, tem um bom contrato, e não pensa. A empresa, a nossa empresa, a qual o Cacau representa, do Kia e Orabixian, eles não pensam em fazer negócios nesse momento com o Felipe Coutinho para o Brasil. Então, ponto final, torcedor. Esse assunto é página virada, né? Vamos pensar para frente, acho que não dá mais para voltar a falar. Ah, mas tem chance. Não tem, ele vai cumprir o contrato no Catar, e a tendência é a renovação, é exercer a renovação automática. Se não, ele volta para o Aston Villa, joga lá, ou é emprestado de novo. Mas para o Brasil, não tem a menor condição. Fechado? Mais uma dica do nosso jogador misterioso. Ele saiu do Vasco em 1990, foi para o Lett. Depois passou pela Fiorentina, antes de voltar ao Brasil, e brilhar no Palmeiras. Era lateral. Quem é o nosso jogador misterioso, hein? Foi campeão pelo Palmeiras. Tetracampeão do mundo. Depois voltou para a Europa. O Cria do Vasco da Gama brilhou por lá também. Quem é o cara que brilhou na Espanha? Já sabe quem é? Escreveu aqui? Então toma aí, ó, a foto do nosso jogador misterioso. Iomar do Nascimento, mais conhecido como Mazinho, tetracampeão do mundo, campeão da Copa América, lateral direita, lateral esquerda, volante e meia. Esse cara jogava demais. Olha, e nós tivemos orgulho, hein, de tê-lo na lateral esquerda. Defesa, Acácio, Paulo Roberto, Donato Fernando e Mazinho. Ô, coisa linda. Ou então, 89, Acácio, Luiz Carlos Vink, Quinhones, Marco Aurélio, Mazinho. O nosso jogador misterioso era Mazinho. Matou? Então tá bom. Agora vai ser sempre assim, hein. Todo café tem um jogador misterioso. Espero que você tenha gostado da novidade para você. Um grande abraço. Ótimo dia. E hoje, hein, mais tarde, vamos fazer uma live oito e meia da noite. Vamos bater papo. O dia do Vasco no Uruguai e novidades que vão pintar ao longo do dia. E eu vou trazer para vocês. Um grande abraço e até mais tarde. Tchau, tchau.